Usas vários programas no computador e todos os dias tens de clicar em todos para abri-los? Há uma forma muito simples de abrir todos com um só clique. Basta criar um ficheiro batch. Eu explico como fazer. Prepara o ficheiro num bloco de notas, começando com o comando echo, tal como vês na imagem. Depois, vai ao ficheiro executável do programa que queres abrir. Neste caso, eu escolhi um que eu tenho, que é o xnView. Com o botão direto do rato, escolhe propriedades e copia o endereço de destino que lá está. No bloco de notas, noutra linha, usa o comando cd e cola o endereço da pasta desse programa, entre aspas, e noutra linha abaixo, usa o comando start e cola o nome do ficheiro executável. Faz o mesmo para outros programas que queiras e fecha com o comando exit. Grava o ficheiro com o nome que quiseres, mas tem de ter a extensão .bat. E pronto! Agora basta clicar nesse ficheiro e ele abre tudo de uma vez, todos os programas que lá indicaste. Depois diz-me nos comentários se esta dica resultou para ti. E olha, já agora, aproveita, clica no gosto e subscreve o meu canal.